Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! O vídeo de hoje é sobre favores. Por quê? Antes de ontem, eu passei por uma situação um pouco engraçada e estranha. Um amigo meu, de um tempo que eu não conversava com ele, ele me chamou e falou assim Camila, saudades! Aí eu, oi, saudades! Ele disse assim, lembra no passado, nas férias, quando a gente foi no shopping Você não tinha dinheiro pra comprar o sorvete e eu paguei pra você? Aí eu falei, lembro! Ele disse assim, nossa, a gente devia repetir isso, hein? Saudades! Falei, saudades demais, vamos no shopping depois e tal. Aí ele virou e falou assim, aqui, tô precisando de cem reais emprestado, você me empresta? É porque vai ter show e eu tenho que comprar o primeiro lote antes que encareça. Eu fiquei pensando assim, gente, será que ele me lembrou a primeira história que ele me pagou o sorvete pra eu poder emprestar os cem reais pra ele? Pra mim ficar com peso na consciência, certeza! Não tem condição. Resultado eu não emprestei porque eu não tinha. Mas o vídeo de hoje é o seguinte, você pede o favor de uma pessoa e essa pessoa faz esse favor pra você. Aí você quer pagar essa pessoa e ela fala, não, precisa não, a gente é amigo. Gente, não aceite isso. Se a pessoa falar isso, grava e guarda pra sempre. Porque sério, véi, a pessoa fala, não, precisa não, tá de boa. Mas na primeira oportunidade, vai jogar na sua cara. É, ué. Tem uns que é pior, vamos supor. Uma pessoa foi lá e pagou um sanduíche pra outra. Que isso, tá sem dinheiro, eu salvo aí. Aí vai lá por trás, conta pro outro. Ô, eu paguei sanduíche pro cara, o cara nem me falou mais nada de me dar o dinheiro. Nunca pagou um lanche pra mim, nunca nem comentou mais sobre isso. O cara é mó mão de vaca. Véi, pra que que o cara falou então que deu? Pra que que falou que não precisava, sabe? Pô, eu ia sem noção, mano. Se você quer fazer alguma coisa pra pessoa, algum favor de graça ou por amizade, faça por ifo. Se você tiver outro pensamento de querer receber algum dia, de querer alguma troca de favor algum dia, já fala de um deles. Porque depois fica muito ruim essa situação. Se você falar, ah, depois você me paga, já é diferente. Olha o meu caso, gente. Meu caso saiu mais caro que o sorvete. Se eu tivesse pagado sorvete que era 5,50, valia mais que eu tô emprestando 100 reais pra ele agora. E o pior é que ele jogou na cara, sabe? Se ele não tivesse vindo com essa conversa antes, só vindo falar, ah, me empresta 100 reais. Se eu tivesse, eu emprestava, fraga. Agora, eu vim jogar na cara antes como se fosse a minha obrigação. É feio, velho. Então, sinceramente, se alguém for fazer alguma coisa pra você, pague essa pessoa. Ou faça algum favor pra ela que recompense aquilo ali que ela fez pra você. Na hora, ou então já resolve. Porque quem ajudou, nunca esquece. A pessoa vai chegar assim pra você. Lembra aquele dia 3 do 4 de 2003 que eu paguei um chiclete pra você? Era 3 reais o chiclete. E se eu não me engano, era as 3 horas. Sério, velho. A pessoa lembra de tudo. Não existe chiclete de 3 reais. Eu falei 3 reais. Isso é um exemplo, tá, gente? Isso quando não é um favor nada a ver. Vamos supor. Ele te pagou um sorvete. Ele vai te lembrar que ele pagou o sorvete pra você. E vai te pedir o carro emprestado. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada, 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 nada. Mas aí, vem a segunda parte da pior coisa. Ele sempre vai te pedir esse favor na pior hora. É um feriado assim, boladão, gente. Você tá viajando com sua família e tal. Ele vai te pedir o seu carro emprestado. Ou então de madrugada assim, ó. Ele vai te ligar. Ô, me busca aqui não sei na onde. Então cuidado com os favores, gente. Porque senão, você vai ficar devendo favor pra todo mundo. E o pior, isso pode estragar a amizade. Enfim, toma cuidado com os favores. Separa a amizade, o favor, etc. E vou contar outra situação que aconteceu comigo, hein. Outro dia eu fui no cinema com um amigo meu e eu cheguei primeiro. E ele falou assim, ó, compra o ingresso aí pra mim. Eu falei, não, beleza. Ele tá assim, assim que eu chegar eu te pago. Eu falei, tranquilo. E favorável. Comprei, né, o ingresso. O menino chegou, me cumprimentou, assistiu o filme, comprou pipoca, M&M. Foi embora e morreu o Bahia. Falou mais nada comigo. Aí você fica com vergonha de cobrar, né. Por quê? Você pensa assim, se eu cobrar, ele vai falar, Nossa, a Camila tá me cobrando um cinema? Mão de vaca. Começar a falar mal de você, vai acabar a amizade, né. Então, tomem cuidado com favores. Eu comentei aqui de tranquilo e favorável. Queria só deixar aqui a minha revolta com o Lucas Lucro. Que no clipe que ele fez com o MC Bilal, beija as mulheres tudo. Beijou até o MC Bilal. Me contratar que é bom pro clipe, não contrata não, né. Essas mulheres que beijou o Lucas Lucro, tá mais que tranquilo e mais que favorável. Enfim, gente, foi esse o vídeo. A parte do tranquilo e favorável não tem nada a ver com o resto. É só porque foi uma revolta mesmo. Não esquece de deixar o seu like. Meta de likes 30 mil. Conta aí alguma história sua que você já passou, que você perdeu dinheiro ou que você se deu mal no favor que você fez. Não esquece de compartilhar, mandar pra todo mundo. Compartilha lá no Face, dá retweet no Twitter. Manda pra todo mundo no WhatsApp. Aproveita e manda pra aquela pessoa que tá te devendo. Ou então, pra aquela pessoa que cobra você os favores que ela te faz. E pessoal de Vila Velha, Vitória, tô chegando, hein. Uh, que que é isso, hein. Esse final de semana, sábado e domingo, espero vocês lá, hein. Para comprar, é só entrar no site centraldoseventos.com.br. E pessoal de Salvador, Brasília, Goiânia e Campinas, já garanto o seu ingresso também, hein. Não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Um beijo e tchau.